A Igualdade é o tema escolhido para o Teleton 2016, maior plataforma de arrecadação de recursos da televisão brasileira, anunciado durante coletiva de imprensa na sede do Sistema Brasileiro de Televisão SBT, no dia 25 de outubro. Entre os presentes, os representantes da Associação de Assistência à Criança com Deficiência, a ACD, o Superintendente-Geral Valdezir Galvão, o Superintendente de Captação de Recursos e Marketing, Ângelo Franzão e a Presidente Voluntária do Conselho de Administração, Regina Helena Veloso, foram unânimes em afirmar que as ações em favor das crianças com deficiência física continuam sólidas, além de confirmarem que a meta a ser atingida pela ACD é a arrecadação de R$ 27 milhões durante o Teleton 2016. Já estamos aceitando doações através de nossos canais de comunicação, reforçou Franzão, que mencionou o apoio de mais de 300 marcas que abraçaram a causa das crianças que necessitam de reabilitação e apoio. Para a apresentadora Eliana, madrinha do Teleton, é sempre positivo participar do programa. O cantor Daniel observou que a inclusão é um tema cada vez mais relevante entre a população brasileira e reforçou sua importante missão de apadrinhar o Teleton nessa nova oportunidade. A atriz, Larissa Manoela, também se mostrou preocupada às necessidades reais de seus colegas mirins da AACD. Quero que minha presença sirva como exemplo às futuras gerações. Destaco ser fundamental que crianças e adolescentes compreendam cada vez mais sobre igualdade e solidariedade. Além deles, o apresentador Celso Portioli e a jornalista Karen Bravo também saudaram Samuel, 11 anos, paciente da AACD e criança símbolo do Teleton 2016. O menino teve os dois braços amputados em um acidente com fios de alta tensão enquanto empinava a pipa e segue a vida baseada em um lema que sintetiza todas as versões do Teleton. A vida é feita de escolhas e optar pela felicidade é exemplar. O diretor-geral do programa, Michael Uptskin, anunciou que serão mais de 24 horas de programação com reportagens especiais, apresentações de artistas renomados e atrações musicais com transmissão ao vivo pelo SBT e pelo canal Multicultura Educação dos dias 4 e 5 de novembro. A TV Cultura transmitirá a programação parcialmente todo dia 4 e pela manhã e o encerramento do programa no dia 5 de novembro. Como doar? Por telefone 0500 1234505 para doar R$ 5,00. 0500 1234515 para doar R$ 15,00. 0500 1234530 para doar R$ 30,00. 0800 7762016, qualquer valor acima de R$ 30,00. Por SMS, envie uma mensagem de texto para 28127 com a letra T pelo site www.teleton.com.br www.teleton.com.br